Olá, família Santíssimo! Estamos no ar com mais um episódio do nosso Santíssimo Caste. E hoje nós estamos aqui com os convidados também muito especiais, estamos próximos dessa temática que a gente sempre reflete socialmente, que nos ajuda muito a pensar, entrelaçar essa célula que nós chamamos de família, esse pedacinho da sociedade ali que nós chamamos de família e é quem traz a base, o alicerce para a formação social, para a formação do ser humano, que é quem constrói o mundo em que a gente vive. Então nós estamos com os pais, são três pais aqui de peso, tops, que vão trazer uma reflexão para nós, junto, um bate-papo sobre os desafios da paternidade nesse mundo em que vivemos, nesse mundo moderno. E daí a gente vai conversar um pouquinho aqui com o seu Agostinho, ele é pai do Matheus e do Davi, que já está ali conosco, o Agostinho depois vai se apresentar, dizer o que ele faz aí na vida profissionalmente. Nós estamos com o Wagner, o pai do Miguel, Miguel está ali no terceiro ano, né, Wagner? No terceiro ano matino. Estamos com o Jaiminho, que tem duas princesas ali conosco, a Cecília e a Antônia. Então, primeiramente, muito obrigada a vocês por terem aceitado o nosso convite e de estar aqui nesse bate-papo gostoso sobre a paternidade. Então podemos começar primeiro vocês falando aí o que vocês atuam nessa sociedade, como é que é essa vivência ali de vocês entre trabalho e família e filhos e ser pai e ser gente ao mesmo tempo. Como é que é isso para vocês? Podemos começar com o Agostinho? Pode ser. Então, eu sou Agostinho, como já foi falado. Eu sou professor universitário. Eu sou professor universitário. Semana passada completou 24 anos de casa. Então, é uma jornada que já não é mais assim desprezível. E essa questão de... Algumas coisas aconteceram um pouco tardio na minha vida e uma delas foi ser pai. Não era muito comum, não é muito comum ainda. Eu tinha 43 anos para 44, quando nasceu o Davi. E até então era uma coisa que não fazia muito parte da minha rotina. Porém, eu já profissionalmente já estava bem situado e comecei a participar bastante desse processo de acompanhar o crescimento, a formação e todas aquelas atividades que dizem respeito à formação de uma criança, de um filho. Especialmente no caso do Matheus, eu ainda me aproximei mais por conta de uma situação que a questão do trabalho, a minha esposa, a Salete, ela trabalha, então ela está mais ocupada, os compromissos com a empresa. E aí, eu tive esse privilégio e prazer de poder sentir e curtir essa paternidade durante o dia, em diversas ocasiões. E é muito próximo e acompanha o dia a dia mesmo. Agostinho que está ali todo dia, leva, busca. E é muito bonito e faz, com certeza, uma diferença muito grande na vida dos filhos lá na frente. Não é algo que a gente vê agora, mas é essa vivência na rotina mesmo, de acompanhar esse processo. Porque, arqueticamente, as pessoas veem a figura paterna na sociedade como alguém mais que está ali mais para prover, para dar assistência no que for preciso, ou para ir levar o filho ou a filha em um lugar, em um espaço e tal, mas não aquele que acompanha a rotina. Quando a gente fala do arquétipo pai, sempre se associa àquele que está presente, não na rotina, mas em outros momentos da vida. Na rotina, sempre é delegado muito a mulher. E a gente vê, na verdade, é o Agostinho, o Wagner também vejo todo dia levando o filho, ele também levando as filhas. Então, acabou sendo vocês três com esse mesmo perfil de ter condições. Tem uns que gostariam, mas não tem condições pela questão do trabalho. E a vocês, Deus deu essa graça de poder acompanhar e participar da rotina deles. Isso mesmo. Então, podemos contigo. Wagner, como é que é? Eu me chamo Wagner, sou pai do Miguel, como já foi falado. Hoje ele está no terceiro ano matutino, por escolha dele mesmo, estudar na parte da manhã. Não é nenhuma escolha nossa. E assim, eu sou contador, já faz 14 anos que eu tenho meu próprio negócio. Então, onde eu tenho essa liberdade de horário, para poder levar, para poder buscar, que é diferente da minha esposa, que ela trabalha em outra cidade. Então, ela sai de manhã cedo, volta tarde. E no decorrer do dia, fazer as tarefas com ele, por videochamada, por telefone mesmo, ele me liga. Então, eu tenho essa flexibilidade. Então, para mim, fica tudo mais fácil. E onde é que eu também fico mais próximo dele? E onde é que a gente, de alguma forma, a gente acaba controlando eles assim também, sem eles perceberem. Então, acompanhando mesmo, com o olhar de perto. Isso é muito bom. E, Jaiminho, as duas princesas? Então, eu me chamo Jaime, sou casado com a Júlia, tenho a Cecília e a Antônia. Mantenho oito anos, outras cinco. E hoje eu tenho uma empresa com a minha esposa de amamentação. A gente tem um consultório. E com esse progresso que a gente vem vivendo, assim, né, esses últimos anos, até falando ali de... A gente comentou ali de buscar a filha, né, nós três aqui, levar, buscar e tal. E eu tenho isso, para mim, resumindo uma palavra, que é privilégio isso. Para um pai, né, hoje, assim. E eu já tive com a família trabalhando, assim, em várias empresas. E, num piscar de olho, quando eu olhei a minha filha, nossa, tem oito anos. Eu, assim, opa, puxei o freio de mão, chamei minha esposa, ó, vamos fazer assim, vamos... A gente fez um plano para a nossa vida. Que eu queria fazer parte da vivência dela, né. Então, a gente resolveu abrir essa empresa e eu ir buscar, eu ir levar, e ela também, às vezes, vai. Mas esse negócio de o pai estar mais presente. Porque foi aquilo que a irmã falou, né. Sempre cai para a mãe, né. A mãe é isso, a mãe é isso. Então, eu acho que isso eu tenho como um privilégio de fazer isso. Mas é, é um privilégio mesmo. E você tem que agradecer a Deus por ter essa oportunidade de ter uma fonte de renda, de estar trabalhando, de estar construindo essa família e ainda ter essa presença na rotina, né. Na rotina dos filhos, isso é muito bom. Mas diz para a gente, assim, qual é para vocês o maior desafio da paternidade? A gente sabe a construção do masculino, né, nesse arquétipo social, ele é sempre muito questionado, né. Tem muito, tem uns questionamentos em torno do masculino. O feminino, ele é sempre mais visto como o acolhedor, o que derrama afeto, o que eu estou... Isso eu estou falando de forma arquetípica, né, não significa que você não tem isso de todos os dois lados, como também tem mulheres, muitas delas, que não conseguem se derramar em afeto, né, em carinho, que é a forma que é vista socialmente. Mas para vocês, assim, como pais, vivendo essa relação familiar, uns têm dois filhos, o Wagner só tem o Miguel, vocês já têm dois filhos, como é... O que vocês consideram hoje ser o maior desafio nessa construção familiar, né, nessa relação familiar e ainda garantir um desenvolvimento saudável, tanto na parte psíquica como afetiva, afetiva emocional, como também pedagógica, né, cognitiva, que é essa integração no desenvolvimento das dimensões do ser humano que garante um ser humano saudável, capaz de ser feliz, de fazer escolhas, de se encontrar, de encontrar a sua missão no mundo, né, que todo mundo tem, mas nem todos encontram, muitos partem dessa terra e não conseguem descobrir qual era a minha missão mesmo no mundo. Isso mesmo. Então, o que é para vocês o maior desafio nessa missão de ser pai? Eu tenho encontrado uma certa dificuldade, digamos assim, de tentar, às vezes, me colocar na condição de, por exemplo, de quando a gente está fazendo uma integração, uma brincadeira, alguma coisa, por conta dessas novidades hoje que existem em termos de tecnologia e tudo. Então, eu tenho uma certa dificuldade, uma certa limitação, tá, para eu entrar nesse mundo deles, que para eles é um encantamento, é, enfim, e ao mesmo tempo usar esses momentos de lazer, tá, mas deixar uma mensagem. O Wagner já falou antes aqui dessa situação que, às vezes, você está, como nós estamos mais presentes, a gente, às vezes, deixa ali uma orientação, às vezes não percebe, tá, mas no jogo, na brincadeira, no lazer, a mesma coisa. Então, você sair com o teu filho, ver, para uma praça, jogar uma bola, por causa dos meninos, né, ou um videogame, alguma coisinha, mas trabalhar umas questões mais afetivas, emocionais, de controle, que a vida não é só ganhar, tá, que a gente tem, tem, isso eu tenho, eu tenho uma certa limitação, em relação a isso, porque a parte da, por exemplo, da questão do acompanhamento das tarefas, que ficou também, para mim, pelo privilégio, como já foi colocado, então, eu fico de manhã com o Davi, enfim, que está nessa fase mais de estudar, já tem uma rotina mais estabelecida e tudo, então, eu faço isso, né, mas eu sinto, assim, que eu tenho uma certa limitação em relação a isso, porque toda hora eles vêm com novidade, e, às vezes, eu mal e mal, eu peguei uma e eles já estão com outra. E a gente nunca nem ouviu falar, e agora, o que é que eu vou fazer? Exatamente. Bem-vindo ao progresso, né, Augustinho? É um personagem aqui, é outro ali, às vezes a Salete, mas o que é isso? Aí o Davi já, não, esse é ovo, é, não sei, nem lembro agora, mas eles sabem, eles têm tudo. Nem sei que super-herói é isso. Isso, exatamente. E aí, usar isso, mas, assim, ver até onde dá para aproveitar, para deixar uma mensagem no sentido da formação deles. Porque eu tenho observado algumas coisas, assim, e lido também sobre isso, porque essas crianças hoje, elas estão muito numa fase, assim, a gente também não pode deixar elas, assim, soltas. Elas vão ter, não dá. Porque a natureza delas é, assim, de fazer as coisas o que dá mais prazer, vontade, mas não significa que isso seja algo que contribua para a formação. Porque é isso que a gente quer. Sim. Eu tenho visto muito isso, irmã, e lá em casa a gente fala muito sobre isso, né? O Davi já ficou uma época, uns anos, tempo integral, depois a pandemia acabou mudando, enfim, aí o Matheus está em tempo integral. A escola, para nós, no nosso entendimento, ela é uma extensão da família. E isso nós temos muito claro. Então, acho que até eu já falei uma vez, né? Tem muita questão de valores, de princípios que a gente acredita, que a gente encontra, enxerga na escola. Então, isso não é nenhuma terciarização, que é uma outra coisa que a gente observa muito hoje, que as famílias, né? Meio que, eu até costumo brincar, a terceirização chegou nas famílias. Isso já começa bem cedo, a questão da amamentação, você falou ali, né? Tem uma empresa e tudo mais. Mas, assim, os cuidados de acompanhar, nós temos esse privilégio, muitos pais não têm, a gente até entende isso, né? Mas, muitas vezes, a gente também observa que as pessoas não fazem muito esforço para se aproximar. Então, contrata uma babá, enfim, essas coisas assim. E eu acho que isso é um privilégio muito grande, você poder acompanhar, você poder ir de manhã na cama, cheirar o menino. De noite, antes de dormir, dar um abraço, falar uma boa noite, fique com Deus, isso é muito bom. Mas, eu vejo que uma das limitações que eu tenho é isso. É de eu entrar nesse mundo deles, assim, que é muita novidade. É muito, e aí a escola agora também está com esses aplicativos, que é muito bom também, tem que ser, porque o mundo está caminhando para isso. Isso não é mais o futuro, isso é o presente. E nós estamos aí, tentando acompanhar isso. Era no tempo nosso que uma mudança acontecia de 10 em 10 anos, 15 em 15, que você viu a novidade, hoje de um ano para o outro, gente. Num mês, se apresenta algo já de novidade. Quando você chega no mês seguinte, já tem duas mais, e você, meu Deus, eu comecei a ler para entender o que era isso aqui agora, já tem dois mais, três mais. É difícil, realmente é desafiador, viu, Agostinho? E para ti, Wagner, qual é o maior desafio? Acho que o maior desafio hoje é a questão da educação por causa da modernidade, da informatização. Porque, assim, o Miguel e a gente lá em casa, a gente não tem esse problema, porque ele não usa o celular em casa. Só usa o celular, mas ele pede quando entra dentro do carro para ver os desenhos dele. Ou, se não, ele liga para a gente, ô pai, posso ver o YouTube? Mas, se a gente autoriza, se não... Porque o mundo dele é o mundo do Lego. É Lego o dia inteiro. Ele vê os desenhos, ele transcreve o desenho para fazer os bonecos dos Legos. Então, às vezes, a gente quer assim, ô Miguel, vamos sair para a rua, vamos brincar com as crianças, para tu ver o mundo diferente lá fora, aprender coisas diferentes. Ele, ah, não, pai, eu não quero, eu quero ficar dentro de casa. Assim, as crianças hoje vêm aqui em casa te chamar, amanhã eles já não vão mais vir te chamar. Então, a gente tenta educar ele dessa forma, mas também ele não fica voltado para a tecnologia. Só que as informações vêm muito rápido. Vêm. Vêm muito, muito rápido. Tem coisas que eles falam para a gente, que ele fala para mim, às vezes, eu penso assim, Miguel, mas onde é que tu viu isso? Se não, pai, isso aí... Eu que vejo da minha cabeça agora. A gente sabe que já é de coisas que eles estão vendo. Aí ele pega, às vezes, eu chego no quarto, ele está lá no YouTube ligado, mas não está nem prestando atenção. Está só escutando. Até dormindo, né? Não, aí ele está lá virado de escosto para a televisão, mas está nos Legos. Na construção, né? Nas construções que ele imagina, e vai, e brinca com uma coisa e outra. É o dia inteiro isso. Tanto que tem... Quando as crianças vão lá em casa, eles até fizeram uma musiquinha para ele. Para ele, quando ele sai de casa. É uma figura. Então, é assim, a gente tenta educar ele da melhor forma. Só porque a gente quer também educar, mas mostrando o mundo lá fora para ele. E ele é daquele mais reservado. Fica mais no canto dele, até ele sentir segurança para brincar com todo mundo. Então, o que a gente acha, que eu acho, eu acho essa dificuldade, é tentar levar ele para fora de casa. Tipo assim, Miguel, vamos no jogo com o pai, que eu gosto, às vezes, no jogo ali do... Que tem aqui, no Ercílio. Não, pai, eu não vou, porque é muito palavrão. Pode falar o nome do Ercílio, hein? É, não. É muito palavrão, é muito... Ele é mais aquela coisa mais caseiro, mais família. E a gente, às vezes, quer ele ir para fora. Para ele conhecer o mundo lá fora, até porque, assim, senão, a hora que ele sair, ele vai estar despreparado. Sim. A gente vê dessa forma. E para ele, assim, é tudo os primos. Brincar com os primos. Brincar, vamos no cinema. Que eu tiro, geralmente, a sexta-feira à tarde para ficar com ele. Passar com ele e ir no cinema. Só vou se o primo for. Mas os primos, tudo no horário diferente dele. Aí, não, então eu não vou. E se ele diz que não vai, ele... Não, não. Até a gente convencer ele ir. Então, é uma dificuldade que eu tenho nessa parte. Esse, para ti, é o maior desafio. É teu e de muitas pessoas, viu? De muitos pais, muitas mães também. É um desafio muito grande. Porque o dele, ele tem uma ideia. Ele chega da escola e já pergunta, posso botar o pijama? Porque ele já quer ficar de pijama para ter certeza que não vai sair de casa. Aí, na terça... Não, na quinta-feira ele sai. Porque aí ele sabe que tem o inglês à tarde no IASIS. E agora ele vai começar a quentequésia. Então, são dois dias que vai mudar a rotina dele. Tanto que aí ele ia fazer a quentequésia ali no Santo Antônio de Padre, onde é que a gente mora. Só que como ele estuda na parte da manhã, ele seria o único aluno da quentequésia inicial na parte da tarde. Eles iam arrumar uma quentequista só para ele. Aí a gente, não. Ele já não interage com outras crianças quase. Sozinho em casa. Aí a gente decidiu. Então, a gente botou lá no Maitá. Aí a minha sogra mora ali perto. Ele interage ali com o pessoal, com as crianças, que são mais crianças. E depois ela pega e no final do dia eu passo ali. É a melhor coisa. Não, sozinho jamais, né? Porque tudo é uma construção. E a interação é que faz a diferença, né? Isso é verdade. E você, Jaime? Como é que funciona aí? Qual é o maior desafio? O desafio... Eu penso assim, o Agostinho estava falando ali de... O desafio dele é entrar no mundo, né? Do Davi, né? Isso. Então, é o que a gente vê hoje. Até foi comentado aqui no começo. Hoje está um pouco na moda isso. Os pais mais velhos, né? Ter filhos. Então, os pais novos, hoje eu penso assim que eles já estão naquela modernidade, né? Então, esses pais mais velhos, eles não conseguem chegar ali tão perto desse progresso, dessa comunicação dos filhos através, por causa da tecnologia, né? Mas eu acho que isso aí tudo é um desenvolvimento, né? Dia a dia, enfim. E o Wagner comentou ali, é... Ah, vamos lá pra rua, filho. Vamos lá pra rua. Eu acho que hoje as casas é tudo com muro alto, né? Nossa, o tempo não tinha. A gente ia pra escola a pé, bicicleta, enfim. A gente vivia a infância. A gente vivia. É, né? Mas hoje tu não pode pegar o teu filho, ah, vai ali na padaria e comprar um pão. Mas eu digo, na rua, na casa, nem fora de dentro, nem dentro do cercado ele vai pra brincar. É tudo dentro de casa, com os bonecos, com as brincadeiras dele. Isso aí, eu também notei assim que as crianças que nasceram ou começo da vida na pandemia, eu acho que aconteceu muito isso aí também, porque ficaram muito isolados as crianças. Então, assim, ficaram sem comunicação, brincadeira, sem pisar na grama, sem, enfim. Várias, várias... Limitações. É, ficou limitado. Então, de repente, uma criança que ficou ali dois anos em casa, daqui a pouco vai sair, chega lá uma sala de 30 alunos, 20 alunos. Aí já tem uns que já, né, já são mais explosivos, já vivem mais na rua e tal. E é o que eu tento fazer com as minhas. Hoje eu moro numa casa que tem um pátio grande, um condomínio. Então, eu já fiz essa escolha de mudar de casa pra justamente ter isso pra elas. ter um pátio, ter grama, anda de bicicleta, pega o patinete, vão brincar na rua. Tem rua. Claro que tem um muro em volta, mas é um... A extensão do pátio é maior, né? Mas eu, às vezes, sinto dificuldade... A minha dificuldade maior é isso. É hoje, justamente, vai lá na rua, vai lá comprar um... Vai ali na padaria pro pai. Vai... Porque eu, com seis anos, sete anos, eu ia ali na padaria. comprar cinco pães d'água, hoje não dá. Como é que tu vai mandar tua filha? Tu não sabe como é que tá ali, quem é que tá ali fora, né? E, mais ou menos, eu acho que... Seria promover essa independência, essa autonomia, a independência. E é o que eu forço, assim, elas... Eu fico... A tecla que eu mais bato é nisso aí. Nessa independência delas. Mas a Cecília é bastante. É? É. Isso. Não, todas as duas. Mas é porque é o trabalho que a gente faz, né? Isso. É o trabalho que a gente faz contínuo. É, são. Isso é rotina mesmo. Isso é rotina, não é algo que vai assim numa varinha mágica, plim, plom, agora você é independente. É uma construção mesmo. E o Augustinho falou ali, ah, os filhos a gente não pode... É, né? Abrir muito pra eles. E a gente sabe como é que é, né? Porque eu lido com isso assim, eu deixo, deixo. E eu boto uma linha lá. E vai, vai. É até na linha. Quando a gente vê, já passaram um pouquinho, né? Aí a gente dá uma puxadinha, né? Para um pouquinho. E nessa questão de celular, internet, YouTube, essas coisas, não tem como dizer hoje que a criança diz, não, eu não dou 100% celular para o meu filho, porque tem uma hora que... Obrigada. É obrigada a dar. Porque se não, a própria sociedade exclui. É, e não é não dar, né? É a questão do controle e do acompanhamento. Isso. O problema é eu colocar um celular e um tablet com acesso à internet, ou até esses desenhos que parecem inocentes e não são tão inocentes assim, né? E deixar sem controle, sem acompanhamento? Não tem como. O problema não está no ter, no contato com isso, não é? Mas é o acompanhamento disso, né? Então, a gente sabe que o excesso de contato com telas, com esse mundo virtual, o prejuízo que traz depois para o desenvolvimento humano, para o processo de interação, de integração do ser. Como é que essa criança, esse adolescente, vai trabalhar a integração afetiva se ele não se relaciona, se ele não brinca com o outro, se ele não se chateia, se ele não magoa e pede perdão, se ele não vive essa experiência do... Porque a gente cresce, é nisso aí, e a gente vive em família também de forma íntegra, quando a gente é capaz de... A gente brigou, errou, se perdoou, concedeu o perdão, né? E aceitou o perdão do outro. É toda essa vivência que faz com que a pessoa se desenvolva de forma íntegra, de forma saudável. A criança que não experimenta isso, ele não tem como crescer de forma saudável, sabe? Me permite, irmãos, só para acrescentar o que o Jaime estava colocando. Eu tenho observado isso, especialmente com o Davi, que começa a crescer, está com nove anos, então eles começam, a gente costuma dizer assim, começam a mostrar as asinhas, né? E um dos desafios que eu também vejo é assim, enquanto pai nessa modernidade, é a gente tem que colocar esses limites, como o Jaime falou, eu tenho uma linha traçada, eu acompanho. Por que é importante isso? Para mostrar que o exemplo, ele começa dentro de casa. Se você não tem... E não é ser autoritário, mas é você exercer o teu papel enquanto pai de autoridade. De autoridade. Exatamente. Porque o que acontece depois? Se a criança, se o filho, não vê uma autoridade em casa, dentro do seio da sua família, qual é a autoridade que ele vai depois respeitá-la fora? Sim. Então, e isso fazer, mostrar isso para o filho de uma forma equilibrada, integrada, que isso seja uma coisa natural, não que isso traumatize, porque aí já tem outro problema. aí daqui a pouco a gente já precisa procurar coisas para... Então, isso eu também tenho trabalhado e aí isso pode acontecer na hora de cortar grama, na hora de jogar uma bolinha, no videogame. É a educação, né? Exatamente. Que é um grupo que ali às vezes tem alguém que... Por que o pai, ou a mãe, no caso aqui, hoje os pais estão falando, por que o pai fala que assim pode, assim não pode? Ele tem mais experiência. Sim. Tem mais experiência. Então a gente explica... Já passou por aquele caminho, né? Exatamente. Por isso nós já passamos várias vezes. Então, agora o pai fala isso, que é assim, assim. Por quê? Porque nós já conhecemos, nós já experimentamos. E nós entendemos que, dessa maneira, vai ser melhor para vocês. Porque se nós não conseguimos fazer isso em casa, esperar que isso seja feito pela escola, pela sociedade, aí... E mesmo que seja feito por outros, outras células na sociedade, Agostinho, o efeito construtivo no desenvolvimento dele não será o mesmo. Ele precisa sentir isso em casa, precisa sentir isso na família. Ele precisa sentir que dentro de casa ele experimenta o que é o limite, o que é o sim, o que é o não, o que é o diálogo, o que é a misericórdia, o que é a capacidade de perdoar o outro, o que é a capacidade de errar e perceber que eu errei, mas eu não sou o erro, eu estou muito além dele, porque até isso também é um cuidado que tem que ter nas relações, porque muitas vezes a gente engrandece demais uma atitude fragilizada da criança e não aplaude aquilo que foi a fortaleza dela naquele momento. Então, a gente educa uma criança que não é capaz de aceitar que errou, que tirou uma nota baixa, que tem que melhorar depois, mas aquilo não é o fim do mundo. Aí essas crianças, esses adolescentes chegam lá na fase bem crítica, não conseguem suportar uma frustração forte e querem tirar a própria vida. Mas isso é construção, isso não é uma coisa, ah, por que ele fez isso? Ah, porque ele estava decepcionado quando... Não, isso não é uma coisa de uma hora para a outra, isso é uma construção. O ser humano, ele é construção. E se a gente não percebe isso, a gente compromete muito a formação deles, muito a formação dessas crianças, até porque... O tijolo mal colocado compromete a estrutura depois. Isso até porque a gente vai pegar uma criança dessa que a gente não não botar ali essa linha, né? Quando essa criança sair, porque criança é inocente, né? Então, quando uma criança dessa sair do... para a vida, do portão para fora, que a gente vai dizer agora é contigo, como é que ela vai, ela... Você não instrumentalizou para que ela soubesse o que ferramentas usam? Não vai ter atitude, não vai dizer sim, não vai dizer não, não vai... Não vai lutar pela vida dela, né? Eu acho que eu penso mais ou menos dessa forma. E também, às vezes, o Agostinho falou de... Ah, não, não pega isso aqui porque o pai sabe que é ruim. Eu educo as minhas assim, às vezes eu deixo para ela ver que aquilo ali não é bom. Porque, né? A gente fala, aí... Não, pai, mas eu quero. Não, filha, não é bom. Não, então tá. Experimenta fazer isso. Ou seja, subir, descer... Vai fazer com o próprio erro, né? É, então... Ah, pai, não é bom mesmo. As artes, as artes, é bem isso. Então, é... Nessas coisas leves dá para deixar para as crianças. É, as coisas leves para as crianças saberem o que é bom e o que não é. Sim, sim. Porque, às vezes, só a gente falando... Sim, sim. Até a gente adulta, a gente ainda... Não, mas eu vou experimentar para ver. E a gente leva o tapa na cara, né? É, é verdade. Então, eu acho importante isso. Gente. Desculpa. Uma coisa que eu sempre comento lá em casa é tipo assim, a gente... Eu me preocupo, eu me impulsio para ter o tempo para ele. Porque eu falo lá em casa assim, se a gente não der o tempo para ele, se a gente não tiver o tempo para ele, quem um dia vai dar o tempo para ele vai ser a rua. E a rua, ela dá para ele e não cobra. Ele vai dar o que ele quer à rua. Hoje a gente sabe que dá o que ela quer. A criança quer o que o adulto quer e não é cobrado de nada. E lá dentro de casa, a gente se policia para dar o tempo para ele, mas ao mesmo tempo ele saber que ele é cobrado pelo que ele quer, pelo que ele tem o tempo. Então, ele tem os seus deveres para fazer, tem as suas responsabilidades. Então, é onde é que a gente cobra. E na rua, se a gente também deixar largado, hoje, a gente vê que tem muitas famílias que deixam largado e deixam para a educação, eles acham que é a educação que tem que dar a escola. Em escola, não tem que dar a educação. Como o Augustinho falou, é um complemento, uma terceirização. Ele falou que hoje chegou nas famílias. Então, o que a gente policia lá em casa? É ter o tempo para ele, cobrar dele, porque se a gente deixar lá no futuro, ele para a rua, ele não vai ter experiência e a rua vai dar o que ele quer e não vai cobrar. E é um medo que hoje a gente tem. Querendo ou não, é isso. É um desafio muito grande hoje, criar. Criar ajudar essas vidas a serem pessoas do bem aí fora, porque é uma sociedade que desvia. Dentro dos propósitos que cada família traz para os seus filhos, infelizmente, você encontra muita gente que vai desfavorecer do que favorecer. Então, tem que ensinar também, e que para mim é um dos grandes desafios, seus filhos saberem fazer escolhas, a não serem empurrados pela onda. É que o mal também está aí, infelizmente. O mal está aí, então... O bem tem o mal e vem da mesma fonte. Tem que saber o que é o certo que é o errado. Mas a gente, como pai, a gente sabe que o mal está ali, mas a gente sabe que também tem o bem. Sim, sim. Então, vamos lutar para ele. É saber fazer as escolhas. O bem e o mal estão dentro de nós. Isso mesmo. Gente, a paternidade é um desafio muito grande e eu acho que vocês, como a gente já falou no início, vocês são privilegiados por acompanhar esse processo, por estar ali, pelo menos, sentir a falta de um pai na rotina deles. Os filhos de vocês não vão sentir, não vão sentir, porque, graças a Deus, vocês têm essa possibilidade. E nós queremos agradecer imensamente essa partilha de vida de vocês aqui hoje, esse bate-papo gostoso sobre os desafios da paternidade. Nós estamos em mais um episódio do nosso videocast, do nosso Santíssimo Cast. E queremos, então, agradecer a vocês nesse finalzinho já e dizer que Deus continue iluminando vocês nesse processo formativo dos filhos, que vocês tenham clareza, que vem de Deus, não é só do humano, de pai, não é o humano da paternidade de vocês, mas também vem de Deus essa iluminação de saber agir no momento certo, dizer as palavras certas, dar a condução que os filhos precisam no momento certo. Então, muito obrigada mesmo a vocês, que Deus abençoe e nós vamos concluindo aqui esse Santíssimo Cast com mais esse episódio para você e até breve.